O programa Espaço Aberto deste domingo vai discutir o primeiro abrigo feminino para moradoras de rua de Campinas. Hoje não existe mais aquela coisa que tinha antigamente de abrigo, de orfanato. Hoje as casas têm que ter cara de casas. O espaço foi criado há um ano e os resultados e desafios desse trabalho serão discutidos com a diretoria do abrigo. Você ainda vai ver o depoimento de uma moradora de rua acolhida por eles. E como que é viver no abrigo? Você sente que ali é a sua casa? É bem acolhedor? Como que é viver nessa casa? Eu gosto de ir lá. Eles são muito bons para mim. Não perca! É a uma da tarde na TV Câmara Campinas.